Aê pessoal, tudo tranquilo com vocês, tudo na paz, tudo beleza? Pessoal, para quem não me conhece, me chamo Carlos do canal Carlos Pesce, APR E hoje pessoal, estou aqui na praia de boa viagem Pesqueiro novo, nunca vim pescar aqui Ia passando de carro, vi uma galera boa aqui pescando aqui na meia da praia Só para lá para ver e tirar informações como é que é o local, se é bom ou não A gente encontrou uma galera massa aqui, já pescando Fiquei sem valer amizade com o pessoal Primeira vez que eu vejo eles Estou aqui na praia de boa viagem, tentando pegar algum peixinho para mostrar a vocês Atrás de conteúdo O meu parceiro aqui, tem muitos pescadores aqui Eu ainda vou apresentar os meninos aqui a vocês Tem um parceiro que já pegou um pão com ajuda aqui Eu vou mostrar para vocês em primeira mão, beleza? O que sair aqui pessoal, nessa pesca de hoje Vai ser mostrado em primeira mão E vai ser colocado no canal da Pesce APR, beleza? Um abraço para todo mundo, não esqueça de dar o like, se inscrever Quem está entrando no canal, dê aquela força, aquele apoio Todos misturados, todos com Deus Vamos pescar com o Luiz! Olha, esse aqui é o Luiz, pescador que eu conheci hoje Prazer Carlos Luiz, prazer fazer um vídeo com você e pescar com vocês juntos, beleza? Pessoal, e aqui é o outro parceiro Quanto é o teu nome? Tudo bom, Jota Esse aqui é Jota Conheci ele hoje também aqui nesse pesqueiro Vamos começar a pescar aí Vamos começar a pescar Ele já jogou o anzol dele na água ali, ó Está ali o Luiz, na vara do Jota Jota, esse pesqueiro aqui promete? Oxe, muito, muito Muita cara beba aí Muito compinho aí, vai sair, viu? Beleza A pescaria hoje vai ser boa Vamos que vamos, vamos que vamos E eu estou aqui pessoal Vou preparar meu material agora Vou botar anzol na água também, beleza? Acompanhe o vídeo até o final Que hoje vai ser show de bola Valeu! Aí galera, o Luiz está puxando aqui, ó E aí Luiz, tem alguma coisa? Acho que bateu Acho que bateu alguma coisa aí? Vamos lá, olha pessoal, o Luiz está puxando aqui, ó Luiz está puxando Vendo se bateu alguma coisa Ele acha que bateu Está meio pesadinho Deu umas cabeçadas, ele veio aqui puxar a vara E acha que tem alguma coisa Vamos ver se tem alguma coisa ali, vamos ver Aí galera, para quem não conhece Esse aqui é o Pampo Galhudo Beleza? Ele até que cresce mais Mas esse aqui está no tamanho bom Pesca de praia Valeu! Olha, o Luiz vai mostrar aqui o peixe que ele já pegou, ó O primeiro arremesso foi, Luiz? O primeiro arremesso já Sai um Pampinho para a gente... Olha E o peixe está bravo, hein? Olha, o Luiz aí já pegou O primeiro peixinho O primeiro do dia Olha aí Opa Pode dar a mão na boca dele, Luiz? Isso, bota o dedo na boca dele Ele não pode não O bicho está bravo, hein? Tem que ir para a água de novo, hein, Luiz? Olha aí Olha Já começaram os trabalhos Começaram os trabalhos Tudo vai ser bom, Carlos? Seja bem-vindo Vou conferir Ver se tem alguma coisa Vamos ver Estamos só aqui na expectativa Um abraço para o pessoal do Punitões Pescaria Um abraço também para o pessoal do grupo O Isaac Estou pescando na boca da barra No Recife E um abraço para todo mundo No modo geral Galera, estou aqui na praia de boa viagem Pesqueiro novo Tentando pegar alguma coisa para mostrar a vocês Beleza? Tamo junto Olha aí, galera Aqui é o Luiz Não, aqui é o... Jota O Jota agora pegou aqui, ó Carapelazinha Tá bonitinha a Carapelazinha Aí, Jota Essa é a Carapelazinha Beleza? Vai botar no balde Vamos que vamos Valeu Primeiro arremesso do Jota Saiu a Carapelazinha E o primeiro do Luiz Saiu o Pampo Galhudo Casca de Praia Tamo junto aí Vamos lá, galera Show! Ah, essa aí eu não vou levar, não Olha, galera O Baiacu Como sempre tem que ter o Baiacu na pescaria Luiz aqui, ó Tá tirando o Baiacu Com anzol Esse é o Papanzol É o famoso Papanzol Esse Baiacu aí, ó É o tigre Baiacu tigre, né, Luiz? É Ó, o Luiz já jogando na água Manda ele pra vida, Luiz Vai embora Show! Valeu, Luiz Olha aí, galera A Carapelazinha Essa Carapelazinha Essa Carapelazinha Ela cresce mais Essa aqui já tá no tamanho bom Mas ela cresce Fica até um quilo Dá até um quilo, não dá? Ela grande? Mais ou menos um quilo Essa aqui foi pega aqui pelo Nosso amigo Jota Eu tô fazendo aqui uma filmagem com ela Pra mostrar essas coisas lindas pra vocês Olha aí Coisinha linda Carapelazinha Pesca de praia Vamos que vamos Coroa lá embaixo pescando A maré secando Tamo junto, pessoal Carapelazinha Pé Vamos que vamos Show! Vamos que vamos, galera Olha, eu não peguei nada ainda não Tô fazendo a pose aqui Com o peixe do Jota O outro tá no bode Foi o Luiz que pegou O meu zó tá na água Não peguei nada ainda não Mas vamos que vamos Tô mostrando aqui o troféu dos meninos Olha, galera, lá atrás Olha, o Jota A Carapelazinha Na rede social Vamos, boa Vamos que vamos 20 mil 20 mil 20 mil Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos jogar uma zona água agora. Gente. Pega alguma coisa. Beleza. Vamos fazer o primeiro arremesso. Vamos que vamos. 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 E o bonito é um XT da Marina Esporte. Vamos ver se consegue arrastar alguma coisa. Vamos que vamos. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal. Tudo tranquilo. Galera. Conheci essa turma massa aqui. O Jota. O Luiz. O nosso amigo lá atrás é o? Beto. Beto Black. Tudo pescadores aqui da área. Somos aqui em Boa Viagem. Na Praia de Boa Viagem. Primeira vez que eu vi pescar. A primeira vez que eu vi pescar nesse local. Eu na verdade não peguei nada. Mas sabe que pesca tem disso. Você pode pegar ou não pegar. Mas o Jota pegou. O Luiz pegou um. Dois peixinhos. Portanto é amizade compartilhar. Portanto é amizade compartilhar. E a diversão que é a pescaria. Beleza? Beleza. Estou deixando aqui um salve para vocês. Um abraço. Sorte para todos os pescadores. E um salve para Carlos. Um salve para Carlos. Quem estiver entrando no canal. Quem estiver entrando no canal. Carlos PSIPE. Não esqueça de deixar o like. Se inscrever. Compartilhar. E estamos aí. Em busca dos brutos. Valeu pessoal. Um abraço. Um abraço. Não esqueça do like. Vamos que vamos. Valeu. Valeu. Um abraço. Estou finalizando o vídeo. Toma João. Show de bola. Esse vídeo vai para o canal mais tarde. Ou amanhã. Só que pescaria para todo mundo. Se inscreva lá no Instagram. Dezembro de novo. Com a CPS. Boa viagem. A gente tem essa coisa muito boa. Muito bom. A gente tem isso aí.